Rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Arthur e no vídeo de hoje qual foi a loucura que eu inventei pra esse vídeo, rapaziada. Como que vai rolar, mano? Eu vou ter que montar um deck com todas as quantidades de elixir possíveis. Ou seja, uma carta com 1 de elixir, uma carta com 2 de elixir, uma carta com 3 de elixir, até a carta com 8 de elixir ali pra montar as 8 cartas e montar com isso um deck maluco. Então, bora começar as escolhas e a gente vai jogar aqui no push com esse deck e eu espero que venha alguma coisa boa. Vamos lá então, galera, escolher a primeira carta aí com 1 de elixir, mano. Eu vou estar escolhendo então aqui, ó, a esqueletada, parece uma boa opção. Agora com 2 de elixir, com 2 de elixir eu vou estar escolhendo aí o Barril de Bárbaros, 2 de elixirzinho. Com 3 de elixir, temos algumas opções boas, tá? Mas eu vou estar escolhendo aqui o Tornado. Agora com 4 de elixir, 4 de elixir o que a gente pode estar escolhendo, mano? Como eu sei que só tem uma carta com 8 de elixir, ali eu tenho poucas opções pra escolher com 4 de elixir. Então eu vou escolher a Bruxa Sombria, é isso mesmo que vocês estão pensando que vai dar nesse vídeo, galera. Infelizmente, pra que que eu fui ter essa ideia desse vídeo, mano? Quem ainda não entendeu, eu espero que vocês verão. Agora a gente vai ter a opção de escolher uma carta com 5 de elixir. Viu, o que que a gente vai fazer aqui com 5 de elixir, mano? Eu já tenho uma ideia do que que eu vou fazer aqui com 5 de elixir. Eu vou estar escolhendo aqui o Carrinho de Canhão, beleza. Agora a gente vai escolher uma carta com 6 de elixir. Com 6 de elixir, eu posso estar escolhendo um coletor de elixir ou relâmpago, cara. Eu tô bem na dúvida. Eu acho que eu vou de coletor de elixir, eu não vou de relâmpago, tá? Agora a carta com 7 de elixir. Tem ali poucas opções, né? A P.E.K.A., o Mega Cavaleiro e os Recrutos. Eu vou estar escolhendo os Recrutos, porque como eu escolhi o coletor... E agora, galera, com 7 de elixir, vamos lá pras cartas de 8 de elixir. Não tem cartas com 8 de elixir, mas pra esse vídeo ser possível, já faz muito tempo que eu quero fazer esse vídeo. Nunca fiz. Só que hoje eu passei essa barreira, infelizmente, porque muita gente iria reclamar nesse chat. Pra mim, galera, eu não considero o Golem como carta. Pra mim, Golem não é carta, tá? Mas eu vou ter que escolher ele agora, beleza. Então escolhemos o Golem aí, né? E eu só tô fazendo esse vídeo agora, galera, porque ele também tá na carta de aceleração. Ou seja, ele já tá full, sem eu precisar colocar ele full, sabe? Então eu não vou precisar gastar meu ouro com essa carta. E aí eu posso fazer esse vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo de deck de cada carta um elixir diferente. Então vamos lá puxar a partida, infelizmente, com esse deck. Vamos lá, então. Primeiro jogo aí, pegamos o Tropic Troy aqui do Tropic Thunder. O nome do clã do nosso oponente. Vamos esperar pra ver se ele começa jogando alguma carta. Se ele não jogar nada, eu também não vou jogar nada, né? Porque meu deck é extremamente pesado, né? É um deck de Golem pesadaço. Começou ali colocando um Gigante Goblin. Eu vou colocar, então, um carrinho de canhão do mesmo lado. Vamos ver se ele vai jogar mais alguma coisa além desse Gigante Goblin. Ou se ele vai deixar só por isso mesmo. Se ele deixar só por isso mesmo, eu também deixo só por isso mesmo. Na verdade, ele colocou agora uma Spark, né? Então a gente coloca isso aqui. Beleza. Esse carrinho de canhão, eu acho que vai dar conta. Eu imagino que... Ah, não, vai pegar na bruxa, mano. Beleza, pegou na bruxa. Infelizmente, ali, eu não tava contando que ia pegar na bruxa. Mas tudo bem, acontece. Nas piores e nas melhores famílias. Vamos ver se ele vai atacar com mais alguma coisa além desse Príncipe das Trevas ou não. Por enquanto, ele não atacou. Colocou ali um Relâmpago. Então é hora de dar Golem do outro lado. Gastou bastante Elixir. Se eu soubesse que ele daria esse Relâmpago, eu nem teria dado o Barril de Bárbara nem nada. Só teria dado o Golem de trás mesmo. E iria segurar o Elixir, tá? A verdade é literalmente essa. Vou colocar isso aqui. E já vou colocar os Morceguinhos ali pra ajudar. Maravilha. A gente coloca o Carrinho de Canhão aqui também. Até que foi uma boa flecha por parte do nosso oponente. Beleza. Os Morceguinhos ali vão fazer a boa. Nessa Fênix, eu preciso fazer isso aqui, né? Ótimo. Se matar esse Caçador seria importante. Mas como não matou, agora eu tô num perrengue. Na verdade não, né? Opa, calma lá. Calma lá. Vamos colocar isso aqui. Ótimo. Boa defesa. Beleza, mano. Defendemos os dois lados. Isso foi importante. Agora é o seguinte. Eu vou colocar isso aqui. Porque ele vai ter que defender lá. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar já essa Bruxa. E eu vou ativar a Torre. Assim que possível. Beleza. Boa ativação. Tá. Tive que colocar esses recrutas em campo. Maravilha. Vamos colocar o Golemzão ali. Mais adiantado um pouquinho. Talvez ele me ataque forte ali do outro lado. Vamos ver. Ou não, né? Tá, atacou. Cara, eu vou deixar só o Golem lá. Porque eu acho que só o Golem já leva. Então eu defendo tudo aqui. Porque ele tem relâmpago, né? Exatamente. E o Golem sozinho já vai estar levando lá em cima aquela torre. Já mandou um bom jogo. GGzão, rapaziada. Vitória ali pra gente. Conseguimos a primeira partida com o deck. De 1 de elixir até 8 de elixir. Primeira vitória veio. Vamos lá pra segunda partida então. Aqui com esse vídeo, galera. Pegamos aí o Gato AC. E é o seguinte, rapaziada. A gente tá com uma mão bem pesada. Então agora eu tenho que esperar o máximo ele gastar alguma coisa, né? Eu não posso começar aqui. Pelo menos não deveria. Tem muita gente que começa com o Golem logo de cara. Eu não vou fazer isso. Vamos já ativar a torre ali. Beleza. Ativamos a torre. Maravilha. Minha preocupação tá se ele tiver, por exemplo, uma torre inferno. Isso pode causar um pouquinho de problema pra gente. Mas com os recrutas aí no dobro de elixir, pode ser que a gente consiga passar por isso. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Teve ali um foguetão. Então vamos colocar aqui o Golem. Ele gastou um pouco de elixir aí nessa brincadeira. E se ele tiver realmente a torre inferno, o ataque meio que seria bom seria o Golem com recrutas, por incrível que pareça. Porque aí, torre inferno nenhuma seria páreo pra isso. Vamos colocar isso aqui. Tá. Eu joguei já achando que era torre inferno, mas acabou não sendo. Então, vamos colocar isso aqui. Beleza. Matou ali. Tá, o problema é que esse mineiro bombado, ele elimina facilmente o meu Golem também, né? Infelizmente, aí vai ser difícil passar pra caramba, mano. Vamos colocar isso aqui. E beleza. Tá. Vamos colocar mais um coletor em campo. Preciso fazer muito elixir. E eu não sei se ele já vai ter seis elixir. Desce um elixir antes. Nossa, mano. Desceu, hein? Cara, dessa vez vai ser bom, hein, mano? Vamos colocar um Golem novamente. Beleza. E vamos ver qual que vai ser as ações dele nisso aqui. Tá. Vamos colocar só os esqueletinhos aqui. E vamos colocar isso aqui. Vou ter que dar um Tornadão, obviamente. Beleza. Cara, ele conseguiu levar todo... Todos os recrutas, mano. Que loucura. Beleza. Vamos de mais um Golem. Dessa vez eu não vou colocar o coletor. Zero dano. Beleza. Vamos colocar isso aqui. E vamos colocar isso aqui. Beleza. Eu preciso matar pelo menos o Goblin com Dardo, mano. Já seria maravilhoso. Tá. Matamos. Beleza, beleza. Vai, Carrinho de Canhão. Faz a boa. Vou dar aqui um Barril de Bárbaro pra ajudar. Maravilha de Barril de Bárbaro. GG, rapaziada. O Carrinho de Canhão vai conectar e vai passar. Maravilha. Vitória pra gente. Segundona. Não teve jeito ali. Que cumba é esse, mano? Golem com recrutas, mano. Sério. De verdade. Na moral, mano. Isso aqui não dá da vontade de perder de propósito só pro cara ganhar de Golem. Na moral. Vamos lá, então, galera. Terceiro jogo aqui, mano. Pegamos aí o De Burro. É isso? De Burro. E é o seguinte. Ele começou ali já com um Barril de Esqueletos. Então, a gente vai fazer uma ativação de torre muito boa. Pra começar bem esse jogo aqui, né? Com a torre ativa. Vou colocar aqui o Carrinho de Canhão. Poderia dar Barril de Bárbaro. Mas eu ainda não sei qual mais carta ele tem, né? Então, é melhor a gente dar uma segurada. Ele colocou já Barril de Esqueletos. E também colocou aquela Princesinha. Então, o que a gente vai fazer? Colocar um Coletor de Elixir em Campo. Vamos ver se ele vai dar um foguete. Alguma coisa assim. Ou se ele não tem nada, né? Vamos colocar isso aqui. Isso aqui também. Beleza. Eu puxei pro Coletor. Mas, na verdade, eu tava tentando defender isso tudo, né? Tá bom, mano. Foi melhor pra ele o que aconteceu aqui. Não foi bom pra mim, não. Sendo bem sincero. Mas agora que eu já sei que ele tem essas cartas. Ele não tem uma resposta tão direta. Eu vou colocar o Coletor de Elixir um pouco mais atrás, tá? Essa vai ser a minha ideia. Beleza. Eu vou colocar isso aqui. Vamos ver se ele vai colocar Barril de Esqueletos na ponte ou não. Ou se ele vai dar uma Princesa. Alguma coisa assim. Tá. Colocou ali o Barrilzinho na ponte. Vou colocar isso aqui. Beleza. Como eu falei, agora a gente pode colocar o Coletor mais recuado. Eu não sei se ele vai dar os Barril de Elite. Eu acho que não, né? Tá. Beleza. Defendido. O problema é se ele der Barril de Elite agora. Como ele não deu, não fica ruim pra gente, não. Tá. Isso ali eu posso dar uma... Na verdade, eu não vou ignorar mais. Beleza, Barril de Elite. Para de bater, por favor. Tá. Parou de bater ali. Tá bom. Não tá ruim, não. Agora é a hora da gente atacar, mano. Por quê? Eu tenho o Coletor em campo. Eu tenho isso ali em campo também. Ele acabou de gastar ali o... O tronco, né? Então eu posso defender só com o Esqueletinho. Vamos defender só com o Esqueletinho. Pelo menos essa é a ideia. Beleza. Bom Barril de Bárbaros. Vamos colocar isso também. Beleza. Nossa, eu errei o Tornado do outro lado, mas eu acho que aquela Torre vai cair. Mano, tomara que aquela Torre caia. Aquela Torre tem que cair, senão lascou, mano. Já vou colocar outro Golem do outro lado. Beleza, aquela Torre caiu. Princesinha, morre por favor, mano. Morre por favor, mano. Morreu a Princesa. Isso foi muito bom, cara. Beleza, rapaziada. Só a Fire não leva essa Torre aqui, hein. Ele vai ter que gastar mais coisa ali para levar essa Torre. Só a Bola de Fogo não leva. Beleza, beleza, beleza. O Tronco já leva. Tá. Vamos colocar isso aqui. Ótimo. Vamos colocar isso aqui. Carrinho de Canhão avançado. Vai, Carrinho de Canhão. Conecta na Torre. Beleza, beleza, beleza. Beleza, conecta na Torre. Conecta. O Golem tá pegando. É só levar aquela Torre lá. Eu preciso colocar isso aqui. Meu Deus do céu, mano. Que vitória pra gente aí. Mais um jogo que a gente conseguiu vencer muito bem, mano. No final, eu achei que ele nem ia conseguir levar essa Torre da Esquerda, mas ele tinha Bola de Fogo e também tinha Tronco. Como ele teve que gastar, ele ficou sem ter como usar na defesa também. Aquele Tornado que eu utilizei na Princesa foi muito ruim. Eu errei feio ali. Isso podia complicar muito a partida pra mim. Mas no final das contas, deu tudo certo. Vamos pra mais uma. Vamos lá, então, galera. Próximo jogo aqui. Pegamos o Nunca Perdo. É um cara que nunca perde. Ô, caramba, mano. Já começou aqui. Já daquele jeito, né, mano? Que loucura. Um Barril de Goblins aí com espírito. Eu não tinha nada pra defender, pelo menos não tão bem. Colocou ali um Zap. Beleza. Então, vamos ver o que ele vai fazer pra defender esse carrinho. Colocou um Cavaleiro. Na Maciota. Vamos colocar um Golem Zudo por aqui, então. Tudo vai depender do que ele vai fazer agora. Meu Deus, mano. O que é isso? Barril de Goblins com... Com um Gigante Elétrico. Eu não sei o que tá rolando, galera. Eu não sei o que tá rolando. Mas tudo bem, né? Vamos já atacar do outro lado. Porque nosso oponente ali meio que veio com tudo desse lado aqui. Tá? As duas torres ali vão ajudar. E eu vou esperar agora. Beleza? Eu vou colocar esses... Esses... Recrutinhas. Já vamos levar lá em cima. Como o deck dele é bem maluco, eu vou colocar esse carrinho de canhão aqui agora. Ele tá sem anist nenhum pra defender aquilo lá. Ele só tem o espírito nada mais. Muito bom. Vamos levar as duas torres, então. Não vai adiantar nada essas arqueiras aí. Como eu falei, ele tá sem anistir nenhum. E o cara que nunca perde aí tá se complicando um pouco, né? Beleza? Uma bruxa sombria avançada. Voilá, galera. GG. O cara que nunca perde perdeu só porque ele tá com o deck mais maluco que o meu. Não sei qual que é o deck mais maluco. Só que o que acontece é que ele só quis atacar. Ele simplesmente ignorou o fato que ele precisava se defender. Então, simples assim, ganhamos mais um jogo e bora pra próxima. Vamos lá, então. Mais um jogo. Lapelchoque. Lapelchoque. Nós temos o Golem, temos o Barro de Bárbaro e temos aí o Tornado e os Recrutas. Beleza? Ele colocou Recrutas. Eu vou colocar também. Obviamente, né? Vou espelhar a jogada dele. Tomara que os Recrutas dele andem um pouquinho na frente. Senão a gente pode se complicar, tá? Aí a torre já me ajuda e já fica filé. Beleza. Exatamente o que vai acontecer. Ahn... Tá. Eu vou colocar esse Tornadinho aqui. Só pra a torre já mirar naquela máquina. E a gente ficar bem no jogo. Ótimo. Beleza, mano. Ele vai ter que defender esse carrinho de canhão. E aí a troca de elixir vai ser positiva pra gente. Pelo menos é o que eu espero, né? Ali já vai dar conta. Beleza. Eu vou colocar esses Esqueletos aqui na Meuka. Tudo bem. Eu não esperava por um barril de Goblins, né? Mas não tem muito que a gente possa estar fazendo. Beleza. Bate mais uma vez. Muito bom, mano. Vai nascer três Goblinzinhos e mais três depois. Vou colocar esse carrinho de canhão só pra dar uma tancada. Tem que aceitar esse dano. Não tem muito que a gente possa estar fazendo em relação a ele. Vamos colocar isso aqui. Já que a gente tem um carrinho junto. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Se o carrinho tivesse vivo, esse tornado faria mais sentido. Como ele não ficou vivo, aí deu um BO a mais, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos na maciotinha aqui, ó. Vou colocar o Golem em campo. Beleza. E agora, mano, vai virar exatamente o dobro de Elixir. Aí pode ser que ajude demais em relação aí à defesa dele. Ele vai ter tanto recrutas quanto também aquela cabana. Só que ele não tem máquina. Isso aqui é muito importante, pelo menos nesse momento, tá? Vamos colocar isso aqui. Tornado ali pra puxar. Vou colocar mais uma vez os recrutos em campo. Um segundo carrinho de canhão ali pra ajudar. Uma máquina voadora tá dando trabalho dos dois lados. Mas a gente tem dois carrinhos de canhão. Beleza. Vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho. Muito bom. Olha o carrinho de canhão fazendo a boa. Continua vivo o carrinho de canhão. Tancou tudo pra ele. Excelente, 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 excelente. Muito bom mesmo. E GG, rapaziada. Não acredito que isso deu bom pra gente. Conseguimos aí levar a partida. Não há nada que ele possa fazer. Deck de recrutas de porcos tomando taca aí do nosso deck de golemzão com recrutas. Deu bom demais. E bora pro último jogo. Vamos lá, último jogo então, galera. Pegamos aí o 3KS Cano 88. E vamos ver se ele começa jogando pra gente responder, né? Seria legal pela rotação que eu tô, pela mão que eu tô também. Se ele não fizer nada, o dobro de elixir é melhor pra gente. Então a gente vai aguardando, vai esperando o nosso oponente. Vamos ver, vamos ver o que ele faz aí. Não tá jogando nada. Eu odeio quando o cara não joga nada, mano. Porque eu tô gravando e eu quero jogo, né? Eu quero jogo rolando. E aí o cara simplesmente só ignora que a partida tá acontecendo. Eu não sei pra que que puxa a partida. Mas, aqui no meu caso, se vocês perceberem, todos os vídeos eu sempre começo todos os jogos. Só que tem alguns jogos que eu não posso começar de jeito nenhum, que é o caso desse aqui. No máximo dá um esqueletinho aí e vê se ele joga também. Vamos lá, vamos forçar, né? Eu quero jogar. Seria melhor pra mim se ele jogasse. Como ele não jogou, eu vou dar aqui um barril de bárbaro avançado. Conheço já... Mano, olha o coletor vindo de última carta. Aí é ruim demais, hein, mano? Beleza, ele colocou ali o lançador. Vamos de carrinho de canhão e ver o que que ele vai fazer a partir de agora. Tá? Vamos colocar isso aqui. Beleza. Ele vai ter que defender ali, né? Vou segurar um tornadinho. Caso ele tenha alguma coisa de resposta rápida, a gente já usa o tornadinho. Opa, o carrinho de canhão. O que é isso, mano? O carrinho de canhão já conectou? Será que leva aquela torre? Eu acho que não, né, mano? Com certeza não leva. Mas ele tem ali uma peca. Eu vou colocar um tornado aqui pra ativar a torre. Beleza. Ótima ativação. Cara, 728 de vida naquela torre lá. A gente tá muito bem. A gente não tá mal, não. Eu vou colocar essa bruxa aqui. Eu ia dar um coletor, mas eu não vou dar esse coletor de elixir. Pode ser que ele esteja jogando de golem. Então ele deve dar um golem na ponte. Aí eu jogo meu golem também. Golem de elixir. Então a gente faz isso aqui. Beleza. Essa ativação vai me ajudar pra caramba. Cara, só de levar aquela torre já seria excelente pra gente. Vou colocar esse coletor aqui. Beleza. Vou colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Golemzão, porque eu preciso levar aquela torre. Vamos colocar isso aqui. Dá um barril de bárbaro. Eu acho que ele não tem tornado, né? Vamos dar um tornadão ali em tudo. Ótimo. O golem já vai ser suficiente. Maravilha, rapaziada. E fechamos esse jogo. E, mano, olha que engraçado. Eu reclamei tanto que ele não tava jogando. E o início do jogo foi até bom ele não ter jogado. Porque aí, quando eu comecei a ciclar as cartas, funcionou demais. Ele não quis mostrar qual deck ele tava. No final da partida, se ele tivesse desde lá no início fazendo a pressão, ele também levaria a minha torre. Então o jogo ia se estender muito mais. Ele acabou se ferrando por não começar jogando. E eu me dei muito bem com isso. Então, vitória pra gente. Bom, galera, não é todo dia que você vai me ver jogando de golem aqui. Esse vídeo foi bem atípico. Eu odeio jogar de golem. Não curto nem um pouco o conteúdo de golem. Não gosto de trazer aqui pro canal. Mas esse conteúdo foi de cartas de 1 de elixir até 8 de elixir. E pra ser justo com vocês, eu não iria trocar ali a carta de 8 de elixir pela carta de 9 de elixir, que é a mosqueteira, por exemplo. Eu até poderia. Tava nessa maldade, mas preferi jogar limpo aí com vocês. Na verdade, jogar sujo, né? Porque tava jogando de golem. Mas, enfim. Deixa o likeão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu tô indo nessa. Aquele abraço. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tô.